A Casa do Cinema Português A Casa do Cinema Português dá-os parabéns a José Fonseca e Costa A minha mona parece um Codac. Estes dois, por onde passam, é retratinho que tiram. Um dos mais importantes realizadores do Cinema Novo Português Vim de serviço. E dedica um dia a alguns dos grandes filmes da sua obra. Uma coisinha assim. Estamos a seguir comigo. O melhor é confessar-os tudo rapidamente para não perdermos mais tempo. Teria realmente visto a rapariga a assinar-me, pedindo-me com isso que a seguisse? O chisme vai acabar, Henrique, aqui em Espanha. Respeitinho que siga uma nova vida. Tem lume. Especial. Parabéns, Fonseca e Costa. Sexta, 27 de junho, a partir das 15h15, no TVCM2HD. Obrigado. Obrigado.